Um Homem Um Homem pode tapar os buracos do mundo Se for por você Pode inventar qualquer mundo como um vagabundo Se for por você Basta sonhar com você Juntar o suco dos sonhos, encher um açude Se for por você A ponte da juventude correndo nas picas Se for por você Bocas passando saúde com beijos nas bocas Se for por você Homem também pode amar e abraçar e afagar seu ofício Porque Vai habitar o edifício que faz pra você E no aconchego da pele Na pele da carne Na carne entender Que homem foi feito direito Do jeito que é feito prazer Homem constrói sete usinas Usando a energia que vem de você Homem conduz alegria Que sai das turbinas De volta a você E cria o moto contínuo Da noite pro dia Se for por você E quando um homem já está de partida Na curva da vida ele vê Que o seu caminho não foi um caminho sozinho Porque Sabe que um homem vai fundo E vai fundo E vai fundo Se for por você Sabe que um homem vai fundo Sabe que um homem vai fundo E vai fundo E vai fundo Se for por você Sabe que um homem vai fundo Sabe que um homem vai fundo E vai fundo E vai fundo Se for por você Sabe que um homem vai fundo, sabe que um homem vai fundo